Que Deus me afunde por essa insignificância? Mil reales por esses mapas? Isso dá o que? Umas cem libras no máximo? Como o homem faz para ficar rico hoje em dia com sovinas como Torres mandando em tudo. Por acaso tu já trabalhaste em uma plantação antes? Sabe o que eu estava pensando? Eu queria ver esse observatório que o governador estava falando. Ele disse que era como um dispositivo capaz de seguir pessoas por aí e mostrar onde elas estão. Uma ideia absurda. Imagina minha esposa com uma vantagem dessas sobre mim. Bem, imagina quanto valeria uma coisa assim? Se eu vendesse para a pessoa certa, eu seria o mais rico pirata. Corsários das Índias Ocidentais. Depois nos vemos, Boné. Há um sábio naquela casa com quem preciso falar, em particular. Um, bom, 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 bom. O que é isso? 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 Eu entreguei seus tesouros, não entreguei? Entregaste sim, mas tu roubaste nunca um alcohol de nós.